Boa, boa, boa. Então, beleza. Então, compartilha a sua tela aí e o pau vai ser o seu, mano. Vamos lá pra sobremesa, né? Depois que esses colegas... Isso! Mostra pra gente porque o Big Query é o grande crack aí, eu quero saber. Eu fiquei tão animado que eu vou aproveitar que eles fizeram muitas coisas, até mudei aqui o que eu ia apresentar. Top! Top demais! O cara já chega com o pé na porra. A tela tá ok aí? Agora tá. Tá, pessoal. Manda bala. Bom, eu vou trazer as cerejas do Big Query, né? Muita coisa que os colegas comentaram sobre ingestão, né? Essas transformações, eu acho que eu consigo beber da fonte deles aqui, trazendo pro Big Query, né? Então, tá aqui eu sou engenheiro de dados, também moderador no The Plumbers, tá? Tenho certificações de SCP. E, cara, o Big Query é rápido. De alguns pontos cruciais, que eu acho que são uns diferenciais. E talvez muita gente não conheça do Big Query, tá? Primeiro, o Big Query tá em todas as camadas, em todas as etapas. E isso eu acho sensacional. Ele tá ali na ingestão, ele consegue importar, trazer esse dado. Seja dado em um volume maior, com alguns serviços que eu vou demonstrar pra vocês, né? Consigo conectar aí na fonte dos amigos. Consigo conectar em outras clouds. É algo que Google tem um pouco essa fama. Às vezes, eu escuto do Lock-in. Ele prende demais. Nossa, eu tenho que ficar ali dentro. Eu não consigo sair. Mas eu acho que o UBK, ele é uma ferramenta especial nesse ponto. Pra transformar, pra realizar storage. O Orlando, não. O Luan mesmo, é um treinamento dele antigo. Assim que eu entrei na comunidade, eu lembro ele falando, né? Data Lake é um conceito. Não se prenda a ferramenta. Eu consigo fazer Data Lake com um banco MySQL, né? Ele só não falou que consegue fazer Data Lake com Excel. Mas eu acho interessante isso, porque vou trazer alguns conceitos que no UBK a gente consegue ter essa visão também, mesmo não sendo essa ferramenta específica, né? Pra análise, e só visualizar que não tem um dedinho dele ali, mas eu vou trazer uma novidade. E quando a gente vem pro UBK, a gente olha a história dele, ele já tá... Ele tem 20 anos de história que bebe aí do Google, né? Então, o Google tá há 20 anos aí em GCP, resolvendo problemas de dados. Eu acho isso um ponto muito importante, né? E a gente vê esse histórico, eu acho muito legal essa figura. Nasceu lá do paper do GFS, o Google File System, né? A gente vê fontes aqui. Open Source, em que o Google bebeu. E ali, em 2010, né? Oficialmente, o BigQuery. Mas ele já vinha já há alguns anos em possibilidade de construção, bebendo de alguma dessas fontes do Big Table, e outros pontos a mais. Então, o nosso BK aí, de lançamento, já é um adolescente, né? Então, ele tem aí um bom histórico, e tem alguns destaques, né? Que fazem com que a ferramenta chame a atenção no mercado. Trazendo tudo isso, essa evolução, a gente viu que o BK veio, principalmente, suportando muita coisa aqui, que nasceu a partir de 2014 e em diante. E agora, com o Google Next, tem um boom de informação. Vou tentar passar as...